Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas. Eu sou o Douglas e sou o P.O. aqui na Group Software. O assunto de hoje é sobre como otimizar a gestão de encomendas no teu condomínio. Pra começar, nada melhor do que começar pelo início, não é mesmo? Então toda nossa jornada começa logo que o pacote chega no condomínio. Aqui a gente tem que levar em consideração um ponto muito importante. Onde é que esses pacotes serão armazenados? Afinal de contas, não é muito legal receber esses pacotes e deixá-los ali acumulados dentro da portaria, por exemplo. É muito importante que você tenha um local adequado para armazenar e guardar esses pacotes que são recebidos. Outro ponto muito importante é notificar aos destinatários que aquela encomenda já está disponível para ser retirada dentro do condomínio. E aí começa um ponto de dúvida. Poxa, qual pode ser o melhor canal de comunicação para avisar que aquela encomenda chegou? Eventualmente pode ser um e-mail, uma mensagem no grupo oficial de comunicação do condomínio. Que tipo de canal seria o mais adequado? Talvez a gente poderia pensar aqui em uma notificação via celular, que funciona muito bem. Para isso, a gente vai ver daqui a pouquinho um recurso muito interessante para enviar esse tipo de notificação. Após notificar ao destinatário sobre a chegada daquele pacote, é a hora de começar a se preparar para a retirada daquele pacote. Bem, para esse momento então, é muito importante que ao receber o condomínio, que você identifique quem está retirando o pacote. Anote sempre ali o nome, a unidade, o dia e o horário que foi feita a retirada daquele pacote. Lembre-se sempre, é sua responsabilidade preservar e guardar aquele item que é de posse do condomínio. Então, levar o máximo de informação possível faz total diferença para uma eventual discussão futura, para esclarecer uma dúvida, algum questionamento que eventualmente esse condomínio possa trazer para você. É mais segurança para a gestão do condomínio e também para o próprio colaborador responsável pela devolução dessas encomendas. Aqui então, eu vou falar agora para você sobre aquele sistema de envio de notificação via celular. Estou falando aqui para você de um sistema de gestão de encomendas através de um aplicativo de gestão de condomínios. Ele é muito legal para ajudar nesse fluxo. Através dele, é possível identificar a chegada do pacote. É possível enviar uma notificação automática para o destinatário. Essa notificação, ela é enviada não apenas por e-mail, mas ela é enviada também pela push. É aquela notificaçãozinha que aparece na tela do teu telefone. Então, imagine o qual prático é, durante o dia a dia, o condomínio ver na tela do celular dele que a encomenda já chegou. Facilita muito o nosso trabalho de comunicação. Além disso, o condomínio passa a ter a autonomia de perceber quando ele tem uma encomenda disponível e se desloca até a portaria. Isso diminui o tempo que esse pacote acaba ficando parado no local de armazenagem. E, por fim, o condomínio também tem a vantagem de fazer a retirada e verificar o status da retirada daquele pacote que ele recebeu. É possível encontrar até relatórios sobre gestão dessas encomendas. Isso gera muito mais segurança, muito mais independência e, principalmente, autonomia e transparência. O uso desse tipo de ferramenta facilita muito o teu dia a dia. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, considere se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo. Lembre-se também de acompanhar o nosso blog. Lá você vai encontrar várias matérias extremamente interessantes para o teu dia a dia. Muito obrigado pela tua atenção e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho